E a prefeitura do teu município aí? Fazer aí uma pergunta pra você que tá me assistindo aí. O seu município tá tudo organizado aí já? Quanto que vai gastar com a saúde? Quanto que vai gastar com o trânsito? Quanto que vai gastar aí com a educação? Os municípios é o momento deles se organizarem. Tudo tem que passar pela Câmara de Vereadores e Maringá o orçamento pro ano que vem. É um orçamento bilionário mesmo. Vamos ver a reportagem? Depois eu falo do nosso orçamento. Coloca a reportagem no ar. Dos 2 bilhões e 600 mil reais de orçamento da prefeitura de Maringá, mais de 537 milhões foram destinados à educação. Os municípios são obrigados a investir nesse setor pelo menos 25% dos impostos que arrecadam e dos recursos recebidos do governo do estado, por exemplo. E aqui em Maringá, essa regra foi cumprida em 2023. O município de Maringá, ele sempre, né, nos anos, pelo menos até agora, tem cumprido, né, o índice mínimo, que é a aplicação de no mínimo 25% das receitas líquidas na educação. Então, nós temos feito alguns acompanhamentos e visto a qualidade da aplicação desse recurso, né. Então, nós fizemos, inclusive, alguns questionamentos à prefeitura sobre algumas questões que nós averiguamos de infraestrutura, de problemas de infiltrações, de mofo, de banheiros sem portas nas escolas, né. Em nota, a prefeitura de Maringá informou que as obras previstas para o orçamento de 2023 foram concluídas ou parcialmente concluídas, como construção, ampliação e reforma de escolas e semeis. Com o dinheiro destinado à educação, foram utilizados um pouco mais de 408 milhões de reais. Mas, faltando menos de 15 dias para o ano acabar, ainda tem cerca de 129 milhões para serem investidos. A questão é a qualidade deste investimento, né, onde esse recurso será aplicado e o benefício que isso vai trazer efetivo para os alunos, para os professores, para a educação em geral em Maringá. Com o valor em caixa, a prefeitura de Maringá iniciou nesta reta final de 2023 a licitação para a compra de álbuns de figurinhas personalizados. O município estava disposto a pagar mais de 3 milhões de reais. O assunto virou polêmica e até o Observatório Social de Maringá chegou a pedir a impugnação do edital. O que nós questionamos, por exemplo, com relação ao álbum de figurinhas é a falta de existência de um detalhamento do projeto pedagógico, como isso seria utilizado, né, além de outras questões legais. de preço unitário, de quantidade de figurinhas. Então, assim, será que realmente esse é o melhor projeto? Será que realmente esse é o melhor investimento do dinheiro público? Para o ano que vem, o projeto orçamentário já foi aprovado pelos vereadores na Câmara Municipal. Em 2024, o município vai ter 100 mil a mais do que este ano, totalizando 2 bilhões e 700. Desse total, um pouco mais de 519 milhões de reais vão ser destinados à educação, valor menor que de 2023. Na nota, a prefeitura de Maringá também explicou que o orçamento já investido neste ano não se repete em 2024. Para o próximo ano, são outros projetos e obras e outras necessidades da Secretaria de Educação. A presidente do observatório só lembra que é importante manter o foco e fazer investimentos com qualidade e, principalmente, dar atenção a certas prioridades. A gente tem visto, tem sido entregue, tem sido adquirido os uniformes, sim. Mas o que a gente vê é a questão, primeiro, da qualidade dos uniformes, né? Que a gente precisa avaliar se realmente está de acordo com aquilo que está sendo contratado. E uma outra questão é sempre os atrasos, né? A gente tem visto um atraso muito grande na entrega. Uniforme tem todo ano, então, tem como fazer o planejamento para que no início do ano letivo a gente já tenha uniformes, materiais, para que essas crianças já iniciem o ano letivo com o mínimo necessário para ter aulas e ter o ensino de qualidade. Vamos esperar que ano que vem não atrase a entrega do material escolar mesmo, né? Porque eles tiveram o ano inteiro para se planejar. Aí, agora, a gente vê, através da Secretaria de Educação, que está sobrando dinheiro em caixa, mais de 100 mil reais. E aí, o dinheiro, se não for utilizado esse ano, pode ser utilizado ano que vem. Então, aí, agora os secretários aí que estão com dinheiro em caixa estão fazendo uma correria para tentar ver se conseguem investir esse dinheiro para não perder aí a grana. E você não ouviu errado, não. O planejamento do orçamento para o ano que vem é 2 bilhões e 700 milhões de reais que a Prefeitura vai distribuir em várias secretarias para fazer o atendimento aqui de Maringá e toda a região. Nisso daí tem o álbum de figurinha. Nisso daí eu acho que pode ser que tenha a prainha. Se o prefeito não desistiu da prainha, deve entrar a prainha também. Nesse dinheiro tem construção, será de escola, construção de postinho de saúde. O eixo monumental já começou a fazer e outras obras. Então, tem que se programar tudo. Como é público, é um órgão público, tudo tem que ser autorizado. Tá bom? Agora eu pergunto para vocês.